Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você montar um clube do livro aí na sua cidade. Recentemente eu comecei a organizar um clube do livro aqui em Fortaleza porque eu percebi que várias das pessoas que me seguiam lá no Instagram eram daqui da cidade. Então eu achei que seria uma super oportunidade de reunir uma galera que se interessa por livros para a gente discutir e ter um momento de crescimento juntos. O primeiro encontro aconteceu em janeiro e foi maravilhoso. Vendo isso, várias pessoas lá no Instagram de outras cidades me pediram para fazer uma versão online. Mas como eu não tenho como fazer esse gerenciamento, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar algumas dicas para vocês e também incentivarem vocês a organizarem esses grupos de leitura nas suas próprias cidades. Então vamos para as dicas. A primeira coisa é decidir quem é que vai gerenciar esse clube do livro. É muito importante que alguém esteja à frente. Mesmo que todo mundo participe e ajude, é importante que alguém esteja organizando as coisas. Assim as coisas vão fluir muito melhor. Se você quer organizar um clube de leitura, mas não tem participantes ainda, eu te sugiro a procurar a gente no seu Instagram. Colocar lá uma pergunta, ver quem é que quer participar. Procurar pessoas na sua igreja, na sua roda de amigos que queiram fazer parte desse clube do livro. Depois que você ou vocês decidirem quem é que vai ser esse organizador, vocês vão procurar pessoas que queiram participar. Tudo bem que talvez vocês já tenham um grupo, mas vocês têm que fazer uma listinha de quem vai participar para ter um controle. Porque não é interessante que esse grupo seja feito de muitas pessoas. Uma discussão com umas 30 pessoas não vai dar muito certo. Aqui no clube do livro que eu organizei, no encontro que a gente teve, foram umas 10 pessoas e eu acredito que é um número ideal. A gente passou duas horas discutindo, conversando o livro e a gente ainda não abordou tudo o que a gente queria. E foi bastante tempo. Se for uma discussão aí com umas 30 pessoas, talvez não dê muito certo. Mas isso são algumas dicas, algumas orientações. Talvez funcione para você. Mas eu acredito que um número muito grande é bem complicado. Por isso é interessante que você tenha um controle das pessoas que vão participar. É ideal, eu estava lendo aí pela internet, que esse grupo tenha de 5 até 15 pessoas. Não ultrapassando essa lista de 15. Depois que vocês acharem uma pessoa para organizar, fizerem uma listinha das pessoas que realmente se comprometeram a ler o livro e a estar presentes nesse dia, vocês vão ter que criar um canal de comunicação. É interessante fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram ou até mesmo se comunicar por e-mail. Foi assim que eu fiz com a maioria das pessoas lá do grupo que eu estou organizando aqui em Fortaleza. E deu bastante certo. A primeira coisa que a gente fez foi escolher um livro. Eu separei duas opções e a partir dessas opções as pessoas votaram no que elas queriam ler. E a gente escolheu o livro Em Busca de Deus, do John Piper. É interessante que o livro esteja aí num nível que dê para todo mundo acompanhar. Você não vai colocar um livro aí de filosofia super difícil que talvez tenha alguém no grupo, tipo eu, seria essa pessoa que não ia conseguir acompanhar tanto assim. Mas talvez você está organizando um grupo de leitura com amigos que vocês sabem que são super experimentados em determinada área e vocês quiserem estudar essa área, aí sim vai ser muito interessante, mesmo vocês escolherem um livro com um nível um pouco mais difícil. Também é interessante que esse livro levante algumas questões para vocês discutirem durante o encontro. Eu vou já dar algumas dicas de livros que eu acho legais de discutir assim em grupo, mas vocês têm que ter isso em mente. E a pessoa que está lá organizando pode ser a pessoa que vai fazer o roteiro do encontro. No caso daqui de Fortaleza, fui eu que fiz o roteiro. E eu não fiz uma coisa muito elaborada não. A cada capítulo eu separava duas ou três perguntas que seria interessante da gente discutir lá. Eu separava tanto perguntas como trechos. Se eu via lá um trecho que nossa, que argumento legal que o autor usou, que coisa interessante da gente discutir, talvez aplicar a vida da igreja, a nossa vida individual. Então eu ia lá e anotava. A cada capítulo eu separava duas ou três coisas para a gente falar. E ao final deu tudo certo, eu fiz mais ou menos um roteirinho, mandei para todo mundo por e-mail e as pessoas já sabiam o que ia ser discutido. Assim a gente se previniu de chegar lá no dia e aconteceu o que eu mais tinha medo, que é ninguém falar, ninguém discutir. Eu também tinha medo de ninguém aparecer, mas graças a Deus as pessoas foram. As pessoas que se comprometeram foram. Mas eu também tinha medo das pessoas não falarem e ficarem com vergonha. Principalmente porque eu não conhecia todas as pessoas que iam participar. Eu conheci essas pessoas no dia, porque eu organizei pela internet esse clube do livro. Então eu estava meio com medo das pessoas, por não se conhecerem, ficarem ali tímidas e retraídas e não participarem. Mas como eu fiz esse roteiro e também porque as pessoas contribuíram muito, muito mesmo, as pessoas que participaram, foi uma conversa muito legal. Foram duas horas aí de discussão, super preciosas e edificantes. Depois que vocês decidirem aí qual é o livro que vocês vão ler juntos, é importante que vocês coloquem um prazo. Aqui a gente está trabalhando com um prazo de 45 dias. 15 dias para você conseguir um livro, comprar, pedir emprestado, esperar a chegada da Amazon e um mês para ler o livro. Assim dá tempo de boa de todo mundo conseguir o livro e ler com calma, fazendo anotações. No e-mail que eu mandei para os participantes, eu dei essas orientações das pessoas fazerem anotações, levantarem questões que elas achavam interessantes de ser discutidas. Fazer uma leitura atenta é muito importante para que no dia todo mundo esteja com os aspectos principais do livro bem frescos na mente e todo mundo consiga participar. Depois que vocês estiverem com tudo certinho, o livro escolhido, a pessoa lá responsável por fazer um roteiro, dar leitura, todo mundo já comprou, já está começando a ler, é bom que vocês escolham um lugar que dê certo para todo mundo. Aqui em Fortaleza a gente escolheu um lugar aberto, que é o Parque do Cocó, que é um local que várias pessoas fazem piquenique, fazem atividades ao ar livre e cada pessoa levou alguma coisa, a gente fez uma lista de lanche, cada um ficou responsável por alguma coisa e assim não ficou pesado para ninguém e foi um momento super legal, a gente colocou lá, a gente ficou sentado no chão, na grama e foi um momento super agradável. Mas você pode escolher ou uma igreja ou a casa de alguém, se vocês já tiverem aí, já se conhecerem as pessoas do grupo, ou você pode marcar um local ao ar livre, como eu fiz. Dá uma procurada aí na sua cidade, que eu tenho certeza que deve ter algum local que dá certo aí para vocês se reunirem ao ar livre. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês de livros que eu acho interessantes, que levantam aí questões para discussão. Alguns deles tem até um guia atrás, que já dá para você usar como roteiro de leitura. Eu separei alguns desses livros que tem um nível aí de fácil a mediano de leitura, que dá para todo mundo acompanhar. O primeiro deles é o Fora de Moda, do Tugent Vídean. Esse aqui foi o primeiro livro sobre cosmovisão cristã que eu li há muito tempo atrás, eu deveria ter usado há 6 anos, e foi um livro assim que abriu os meus olhos. Ele vai falar sobre o relacionamento do cristão com a cultura. Ele tem uma linguagem muito fácil, e é interessante porque apesar de ter essa linguagem fácil, ao final ele faz uma série de indicações de outros livros para você se aprofundar no conteúdo. Isso é muito massa. E aqui atrás tem um guia com cada capítulo, então tem algumas questões para você discutir em cada capítulo. Esse aqui você já não precisaria fazer aquele roteiro lá que eu disse. O próximo livro é o Conhecendo o Deustrino, do Tim Chester. Esse livro aqui é da editora Fiel. E é legal porque esse livro é super bem dividido. Então tem parte 1, aí a parte 1 se divide em outras partes. Isso aí já vai ser muito bom na hora de formular as questões que vão ser discutidas. E esse livro tem vários aspectos históricos, várias curiosidades. Ele nos desperta aí para estudar sobre a Deutrina da Trindade. E isso com uma linguagem também muito fácil. Então esse livro aqui é a minha segunda indicação. O terceiro livro é um dos melhores livros que eu já li na vida, que é As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. Esse livro aqui foi escrito pelo Reverendo Emílio Garofalo, que é um excelente escritor. Eu estou esperando aí que ele lance mais coisas. E eu acho interessante esse livro aqui para ser discutido num clube do livro, porque ele tem muitas aplicações práticas. Então já dá e pano para a manga para muita discussão no seu clube do livro. O próximo livro que eu tenho para indicar é um dos meus livros preferidos da vida. Eu sei que eu já disse isso nesse vídeo, mas é verdade. E é o livro que a gente escolheu para o clube do livro de março aqui, do que eu estou organizando. É o As Coisas da Terra. Esse livro eu já li, inclusive eu tenho uma resenha dele lá no review. Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E foi um livro que eu acho que foi o mais falado, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. É um livro muito interessante, que vai falar como nós podemos desfrutar do próprio Deus ao desfrutar das coisas boas que ele nos dá aqui na Terra. Esse livro é incrível, vocês podem ver pela quantidade de post-its que eu coloquei aqui. Sem dúvida, é um livro que você vai conseguir levantar várias questões em cima dele para a discussão em um clube do livro. E eu acredito que compartilhar esse conhecimento e discutir as ideias que tem aqui vai servir aí como aprendizado e como crescimento. Vai contribuir muito para a vida de vocês. Então eu indico esse livro aqui do Joe Rigney, As Coisas da Terra. Próximo livro foi o melhor livro que eu li ano passado, que foi o Reflita, do Tadeus Williams. Esse livro aqui eu acho que é interessante porque você sente que você precisa de alguém para conversar sobre as coisas que tem aqui, sabe? É uma leitura que dá vontade de você compartilhar com alguém. Eu já tenho resenha também desse livro, eu vou deixar aqui nos cards. E ele fala sobre como nós podemos ser nós mesmos ao refletir a maior pessoa da história, Jesus Cristo. E ele trata sobre vários aspectos da personalidade de Jesus que são bastante incomuns, como racionalidade, criatividade, os sentimentos de Jesus, como é que nós podemos espelhar todas essas características. E é um livro que, como eu disse, você lendo dá vontade de conversar com alguém sobre esse livro. Tanto que eu falei bastante sobre ele lá no Instagram, porque eu precisava compartilhar com o mundo, sabe? As coisas que tinham nesse livro. Por isso eu acredito que seja uma excelente pedida para você ter aí no seu clube do mundo. O último livro é o Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Esse livro aqui é fininho, está num nível, assim, bem bom. Todo mundo consegue acompanhar a leitura desse livro. E ele foi um dos livros que mais, assim, mudaram a minha maneira de pensar, sabe? De pensar sobre a vontade de Deus. Eu li esse livro há muito tempo atrás e ele me ajudou bastante. E ele tem muitos ensinamentos extremamente práticos. Por isso eu acredito que também cabe aí nessa questão do clube do livro. Porque muitas questões aqui vocês vão aplicar às suas vidas e vão discutir e vai ser um momento de muita edificação. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de avaliar o vídeo se você tiver gostado. Se você faz parte de algum clube do livro, deixa aqui nos comentários alguma coisa que eu esqueci de falar. Alguma dica que você ache interessante. E se você quer montar algum e ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também que eu respondo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho